Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou ser cúmplice de tudo o que o Brahma faz. Brahma não faz nada com o Brahma. E tem o que o Brahma faz na Guiné-Bissau. Com o Brahma. Eu tenho que lavar a cabeça de João Mano. Eu tenho que ter consciência. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar a cabeça. Eu tenho que matar. Eu vou tirar a cabeça fora. Não. Tudo o que o Brahma faz ainda vai ser pior do que aquilo. Porque Brahma só vai assinar em Portugal. Eu vou quebrar a mesa da Asamblea Nacional Popular, que foi a gente especial. Eu quero aquellos que ele tijam em Vatican II como ele tem. Eu também tenho que me fazer aqui. Eu tenho o primeiro dia que ele me quer que ele tina minha cadeia. Dia seguinte, eu posso me micro na cadeia. Eu já이에요 i不��. Vocês são chamadas e eu só quero perder o mais do que ela powiedział. Eu tenho que estudar. Talvez não diga nada. Ou seja, para que vocêsize uma linha suficiente, para que vocêaggio uma rua, para que você�� wherever ela está a realmente. A boa e um, por simplesmente botando a coincidência de apelido com esse mame. Vou cá juntar, nada, nem nada vou cá juntar. E depois, mais longe ainda, nasci família e que tem nunca pecadores estúpidos, soma você Carlos. Domingo nasci família de A a Z, e que tem pecadores estúpidos, soma você Carlos. E se não tiver conjuntura de família de Domingo, não nasci como a, em verdade, a mim com esse cachéu, a mim com esse farim, a mim com esse maioria de famílias de Domingo, não com esse se primos, se... Não com esse família de Domingo, que tem na terceira geração. A mim com esse família de Domingo, não cá com esse ninguém, que tem esse caráter como tem. Ninguém que tem a estupidez, que está usando aqui, nem a você Carlos. A mim é estúpido, mas estúpido, porque tem limite. Domingo, os cá policiais, a mim comandar, um que estona, como é que é possível para você de família de Domingo? Porque a mim mais cachéu. Toda família de Domingo, não convive com eles, de não que falaram, tem com filhos e se primos, gente que está chamando de primos, gente que está chamando de sobrinhos, gente que está chamando de tios, tias, donas, a mim conhece nunca pecadores, soma, bo, na que família? Que coisa, não vai farim quantas vezes, não convive com famílias de Domingo, a mim nunca conhece pecadores, soma, bo, na família de Domingo, Zé Carlos. Não fica com aqui, pulga atrás da orelha. Não fala, não, mas para ver o que Zé Carlos ia assim, me circunse mais famílias de Domingo, porque não tem nem, não fica que, é, não, é, reticência que é falar, sobre o ser família de Domingo. Porque onde é Domingo? Eu vou imaginar, baixou o mapa, covarde como presidente, sem filhos, furantarosos, dentes ou deles, sem reação, mas Domingo nunca, nem na, nem na, nem na, nem na, nem na sunho, porque todos, nem se sobrinhos, nem se filhos, nem se primos, nenhum de si família, vou não perceber, entra, neste chungaria, quando todos, você Carlos, vou não fazer, então, e levam, na punta, mas pera aí, Zé Carlos, está falando, Domingo se citiu, mas como é que é possível, para quem vai tratar se citiu, dessa maneira, mesmo que tenha razão, política, que a política, nesse, tem nesse, política, que a política, tem no ponto com o Zé Carlos, porque o Zé Carlos, escampa, Zé Carlos, que tem limites, Zé Carlos, que tem, Zé Carlos, a mim, não está de ouvir o Zé Carlos, não está de falar, mas pera aí, quem é que um animal, que vai pôr na Guiné-Bissão? Porque o Zé Carlos, é o pior do que um animal, Zé Carlos, que tem civismo, Zé Carlos, que tem educação, Zé Carlos, que tem pingo de caráter, Zé Carlos, ora com o Zé Carlos, na dirigir para qualquer alguém, e que tem pingo de dignidade, a mim, que se vi, que tipo de família, que o Zé Carlos pertence, essa coisa, que tem pulga atrás, o rei, não está, ou está com punta, é para lá, essa coisa, que está falando, não, para mim, Zé Carlos, que é família de DSP, não, Zé Carlos, que é família de DSP, Zé Carlos, que é, é com o Zalai, que é sobrinho de Tatane, não, Zé Carlos, que é sobrinho de Tatane, Zé Carlos, que é sobrinho de, esse, Lamonteiro, como é que o nome de papel de DSP, eu falo, Nenê, eu falo, como é, nome de papel de DSP, eu falo, eu falo, como é, Simões Pereira, como é que se nome próprio, homem lá, 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 na bloquia de Amar, Simões Pereira, eu falo, não, se é de Simões Pereira, logo, você vai, e mais perto, para ir para lá, como é família de Tatane, porque Tatane, que tem no Monteiro, e que é papel de Domingos, eu falo, como é que está falando, é para, essa, e com a família de Domingos, tão estúpido, isso é meu homem, como é que pode ser família de Domingos, eu falo, Zé Carlos, a mim, onde há diputados, na Guiné-Vicão, eu tenho que acabar a escola, mas, é que tem, comportamento, como é que tem, Zé Carlos, o dinheiro está subindo a cabeça, o dinheiro está, o dinheiro está fumando, o dinheiro está fazendo drogado, a boca, pode olhar o dinheiro, depois, mas caricato de tudo, porque é que acontece dinheiro, Zé Carlos, Zé Carlos, a boca, é que acontece dinheiro, Zé Carlos, dinheiro que está dado, para fazer esses tipos de palhaçarias, é que tem dinheiro, que está tirando de minha porta, Zé Carlos, Zé Carlos, é dinheiro, o dinheiro está dado, para fazer papel, para fazer, um homem, um homem casado, com filhos, filhos não, é tipo de comportamento, a boca, tem pingo de educação, de um ser humano, Zé Carlos, a boca, pode vir bater em frente, a gente, para o papel, que comem, para o achar, como é, o nosso empunho, quer dizer, a boca, pode fazer papel, que com o misto, o papel, vai para merda, secretário de Estado, da República, de merda, Zé Carlos, a boca, a boca, a boca, a boca, tem limite, de faltar espírito, a boca, a boca, tem limite, a boca, quer dizer, a boca, também, para encontrar, os estúdios estupides, como praticar na Guiné, de como é, amando, livrar em uma camara, a boca, 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 não tem raiva de bom, esse segundo, viagem, a boca, da raiva na vida, eu te contou, de uma, que estupidez, de falar com o mar, que o parlamento, não cai, mas Zé Carlos, ano dentro, ano fora, a boca, só se encontrar, a amiga Guiné, isso é uma boca, Zé Carlos, não paga, faz tudo, é isso, as coisas, não faz, Zé Carlos, não paga, tem quem que não paga, e é bom, Zé Carlos, porque foi mais estúpido, do que o quartel, na política de Guiné, e que até ninguém, que chega, a mim, não fala de ativistas, Zé Carlos, a mim, não fala de ativistas, mas não fala, dirigente, dirigente de algum, ou um, um deputado de nação, o que é, ninguém, ginginda, a comportamento, a comportamento, dentro do parlamento, abo, kuboteca, ande, quebra mesa, quebra cadeiras, na koba jinti, na pita dentro, risala, de parlamento, aosu, tabina falano, kuma, tudo, Braima Kamara, kumandau, aosu, tabina falano, kuma, Braima Kamara, angana, angana, unakie, Zé Carlos, Zé Carlos, bupensa jinti, zistupido, ou bupensa jinti, zidioota, ninguin ka stupido, nagina, ninguin ka idiota, stupido, numurung, iabo, idiota, iabo, Zé Carlos, Zé Carlos, abo, e um idiota, abo, uomeng, abo, zo, aosu, abo, abo, viko, abo, abo, na espampo, aosu, abo, 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 Amo, abo, 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 com handful, abo, abo, you, zei Carlos, GSP, kabo, hingu o Ngora, ningu minuto, Zé Carlos, Aosu, Eu não sei se tem, ninguém quer falar com ela. Aos não muda. Para eu falar com ela. Brima, camarada. Não. Aos não se viu com ela. É problema, tudo na Guiné-Bissau. Você fica, é, Brima, camarada. E esses anos lá, número um.